O Kart News está sempre de olho nas revelações das pistas brasileiras. A gente vai mostrar pra vocês agora um garoto de apenas 9 anos que é destaque da categoria cadete nos principais campeonatos do Brasil. Enzo Bedani brinca de pilotar, mas tem desempenho de gente grande. Olhando assim, não se imagina a idade dos garotinhos que começam suas carreiras como pilotos de kart. A categoria Mirim é a primeira que dá acesso à modalidade. Aos 7 anos, meninos e meninas já podem participar das mais diversas competições. Enzo Bedani é um dos pilotinhos que não perdeu tempo e tão logo começou os treinos no final de 2015, já planejou fazer todos os campeonatos em 2016. E foram todos os mesmos. O Brasileiro, a Copa do Brasil, Campeonatos Preparadores, KGV, Grandes Vianas. Depois de disputar tantas corridas como o Mirim, chegou a hora de enfrentar mais um desafio. Eu vou subir para a cadete e vou andar de Minimax, o táxi Minimax na Granja Viana. Muda o que no kart? Ah é, quase junho é menor, toma um segundo e meio, um segundo. Mas junto com as competições, praticamente todos os finais de semana, ainda tem que sobrar tempo para os estudos. Pode entrar. Dá licença, aqui que é o quarto do Enzo? Sim. Enzo, quer dizer então que você não anda só de kart? Você também estuda isso? É, eu estudo para a escola, eu estudo muito. Que matéria você está estudando agora? História. É a matéria que você vai melhor ou que você vai pior? Pior. E você está indo bem nas outras matérias? Ah, eu vou melhor sem matemática. E como é que você faz para dividir o estudo com os treinos de kart? Às vezes eu vou para o kart primeiro e depois eu volto e estudo. Mas se eu voltar muito tarde, tipo, o treino é bem tarde assim, aí a mamãe fala para eu me estudar antes. De sexta é que tem o treino oficial. Aí meu pai sempre quer que eu váia de manhã, sempre falta, né? Mas todo mundo fala, por que você sempre falta sexta na escola? Porque você está treinando de kart. Você já tem um ano aí de experiência, a gente viu que você teve um monte de troféu aqui no seu quarto, na sala da sua casa. Seu quarto, aliás, é todo decorado de coisa de kart, de automobilismo, né? Você que escolheu? É, eu e meu pai e minha mãe, a gente escolheu. E aí vai ter um lugar específico aqui, separado para você colocar todos os seus troféus. Em um ano, quantos troféus você joga em Rol? Ah, eu acho que já foi 40. 40 troféus? É, 35 por aí. O quarto não foi suficiente para todos os troféus do garoto. Aí o paizão coruja tratou de enfeitar a sala. Seu quarto tem um monte de coisa de automobilismo, no teto tem uma pista. É para quê? Para você deitar aqui e ficar imaginando suas próximas corridas? Não, é que ali a gente ia botar um kart pendurado de ponta cabeça. E sabe essas luzinhas? Sei. Então, é tipo uma estrela. A pista aqui está na sua cabeça, né? No teto de verdade, na sua cabeça mesmo, quando você vai se concentrar com uma corrida. Às vezes eu lembro de algumas pistas. E aí você fica imaginando o traçado para saber o que você tem que fazer. É, mas quando eu não sei o traçado, aí eu fico tentando imaginar qual que vai ser o traçado. E vem cá, qual troféu desses do seu quarto você mais gosta? Troféu aquele ali bem grandão. Como é que é? Você não conseguiu nem levantar? É, é muito pesado. E esse daqui é do quê? É do Light, da terceira etapa. Deixa eu ver se você aguenta, eu vou soltar um pouquinho para ver. É difícil fazer assim o que eu estava falando. Ui, tem que ser um segundo e já desce. E nas horas de folga, a diversão do Enzo é a mesma da maioria dos garotos de sua idade. O videogame. Eu adoro jogar videogame. Eu fico o dia inteiro jogando. Mas o dia inteiro aí, como é que você treina e como é que você estuda? Ah, mas quando eu treino eu paro, né? E estudo também, né? Eu paro. Sobrou um tempinho livre, você vai para o... Videogame. Enzo Bedani, nove anos de vida, um de kart e um futuro brilhante pela frente. O Kart News vai ficar de olho na carreira do garoto. O Kart News vai ficar de olho na carreira do garoto. O Kart News vai ficar de olho na carreira do garoto. O Kart News vai ficar de olho na carreira do garoto. O Kart News vai ficar de olho na carreira do garoto. O Kart News vai ficar de olho na carreira do garoto. O Kart News vai ficar de olho na carreira do garoto. O Kart News vai ficar de olho na carreira do garoto. O Kart News vai ficar de olho na carreira do garoto. Obrigado.